Bom, um filme gravado em Passo Fundo, que ainda não foi lançado oficialmente aqui no país, mas que já recebeu o prêmio em Los Angeles. Emiliano Ruschel, nosso convidado aqui no estúdio, foi diretor, roteirista, ator de Maverick Caçada no Brasil. Seja bem-vindo ao PFTV, é um prazer te receber aqui em Passo Fundo, Emiliano. Prazer é meu, Thais, obrigado. Bom, você é natural de Lagoa Vermelha, mas nós, passofundenses, te consideramos como um cara aqui da cidade também, né? Obrigado. Eu me considero também. Eu vou te dizer que meu coração tem as duas cidades de verdade. Eu vim pra cá com sete anos de idade e com sete anos eu fiz meu primeiro comercial. Então a cidade realmente me abraçou e foi aqui que eu comecei, né? Com que idade você saiu de Passo Fundo pra ir morar em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro? Você passou por algumas capitais por aí, né? Aham. E não, eu fiquei aqui em Passo Fundo dos sete até mais ou menos os dezenove, quando eu fui pro Rio de Janeiro. Mas nesse meio tempo eu ia já a outras cidades apresentar teatro, depois trabalhei com Viramundos aqui também. A gente rodou bastante, o país todo, né? Mas eu com um grupo de teatro que a gente criou aqui, o Metamorfoses, a gente viajou o Rio Grande do Sul todo. Então nessa época eu tava com uns 17, 18, depois fui pro Viramundos e aí eu fui pro Rio de Janeiro pra correr atrás do sonho, né? De fazer televisão lá. Há quantos anos você mora fora do Brasil, em Los Angeles? Eu tô morando agora fazem três anos. Bom, a gente quer saber, é claro, sobre Maverick, né? A caçada no Brasil. Como é que foi essa produção e essa gravação em Passo Fundo? Cara, foi um desafio enorme, mas eu encontrei tanta gente talentosa na cidade e tantos parceiros que eu fiquei muito feliz. Foi essa cena, por exemplo, que a gente tá vendo agora, a gente gravou aqui, ali na cidade, pertinho do... como é que é o nome? Cidade Nova, talvez? Não, ali que tem... Sétimo Céu. Sétimo Céu. Sétimo Céu, o bairro Petrópolis. Ali tem o Márcio Killing fazendo as cenas, os atores, tem o ator de Porto Alegre ali. Muita gente comprou essa ideia. Assistente de direção veio do Rio de Janeiro, com certeza, diretor de fotografia. Então, veio diretores do Rio de Janeiro, São Paulo e atores, mas a grande maioria dos talentos são de Passo Fundo. E isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz, justamente porque, como eu te falei antes, eu tive que sair de Passo Fundo para poder fazer projetos de longa-metragem e televisão, porque é uma coisa mais característica do eixo Rio-São Paulo, né? E aí, eu poder trazer uma produção para a cidade e poder trazer o máximo de talento local para trabalhar na produção foi realmente uma honra para mim. Eu fiquei muito feliz, porque todo mundo é muito talentoso e trouxe o nível da produção lá em cima. E com esse eu... Isso rendeu até um prêmio em Los Angeles, a gente quer saber rapidamente, né? Um filme que ainda não estreou aqui no Brasil já é premiado fora do país. Cara, foi uma alegria muito grande, uma honra muito grande receber esse prêmio. Eu costumo dizer que, quando a gente para para pensar que um filme, para você conseguir produzir um filme, você leva no mínimo de dois a três anos, isso rápido. Eu fiz filmes, por exemplo, com produtoras grandes de São Paulo, que levaram sete anos para conseguir viabilizar o filme. Então, a gente conseguiu fazer o Maverick no processo de três anos, a gente já conseguiu lançar ele num festival. E a questão do festival, voltando para esse princípio, imagina que é tão difícil fazer um filme, depois você mandar para um festival onde recebe centenas de filmes, você ser selecionado. Já é um prêmio. Com certeza. Depois disso, você ainda ganhar um prêmio no festival, realmente é uma honra muito grande e te diz que você está no caminho certo, né? Bom, olha, a partir de amanhã, o trailer e muitas informações a respeito do filme disponível no site do Maverick. Isso mesmo, eu queria convidar todos para amanhã visitarem as redes sociais, a gente vai estar disponibilizando o trailer em primeira mão e no site você vai poder entrar e acessar e conferir todo o elenco, toda a equipe técnica e todos os apoiadores. São mais de 21 empresas, mais os órgãos públicos que ajudaram. Esse filme realmente foi feito pela comunidade de Passo Fundo. Previsão de estreia em Passo Fundo do filme? Já tem. Já se trabalha com essa data? Já tem, já temos a data, é o dia 1º de dezembro. Deste ano. Deste ano, nos cinemas. Que maravilha. E outros cinco filmes que o Emiliano está pensando em rodar aqui na região, em começar a gravar, mas isso é tema de uma próxima entrevista, combinado? Combinado. Obrigada, Emiliano, sucesso. Boa sorte. A partir de amanhã, todo mundo acompanhando o site. Obrigada. Obrigado você.